Levando minhas coisinhas, né? Como eu falo, pobre quando vai pra praia Carrega as tralhas Tem que se prevenir, gente Estou levando água, toalha Uma roupinha pras crianças Deixa seu like se eu gostei nesse vídeo Se você gostar E aproveitando os últimos momentos Ai, gente, é muito bom sair da rotina Ai, merecemos A gente trabalha o ano todo Tirar uma semaninha dessa de folga Com a família, praia Calorzão desse do verão É pra quem tem grana, né? Quem pode Pobre só vem mesmo passear na casa dos outros Olha, gente A Emy tá lá Vocês estão vendo a Emy, olha lá na praia Aqui tem várias casinhas Ano passado eu andei Essas ruas aqui Cada casa é linda, pessoal Nossa Fica encantada Aqui é uma espécie de Não sei se é condomínio Tá aparecendo Olha lá, gente, a lamanda Essas flores Essa planta aí das flores amarelas Olha o pinheiro, que lindo Ai, vamos andar A planta ali, eu acho linda Tem as flores laranja Toda florida A maioria da frente das casas Condomínio aqui Tem suas plantas Olha que lindo, gente Essa plantinha ali Linda demais Olha lá O marido veio de... Olha lá Os dois homens não querem andar Vem de carro A gente já tá quase chegando Olha lá, gente Só atravessar aquela pista Então a gente chega A Emily sentou ali Esperando Esse condomínio aqui Lindo Já vim de lá Aqui Muito lindo aqui Olha as plantinhas Adoro ver as plantas Vou mostrar aqui a frente Esse condomínio lindo Ó, grandão Enorme Olha Aqui é a pista, gente Agora vamos atravessar O marido foi lá Dar a volta lá Com o carro E a gente vai pra lá Essa pista aí, ó O carro todo é vapor Então eu tô aqui Prestar atenção Aí eu já atravessei Eu e a Amy O marido já chegou lá De carro é mole, né? Esculachôs, gente Aí quando eu chegar lá Vou mostrar mais um pouquinho Pra vocês Os cabelos Eu não tô dizendo oi, pessoal Ó Quando eu chegar em casa Eu tenho que ir correndo Lá na minha amiga Pra fazer uma hidratação Cuidar aqui do meu cabelo Porque ele tá maltratado Esses dias Tá dando água salgada Olha aqui Que lindo Tranquilo Tá só de boa Que o solzinho desse O pessoal ali, ó Já chegaram ali, ó O povo aqui aproveitando E a Cunha Renata Emily As crianças Tão lá Tão chinelinho Adoro sentir A areia da praia No meu pé Gente, é tudo de bom Aqui, ó Calminha Não é igual Aquelas ondas lá Da praia do Forte Que lá tem onda Aqui não Nessa daqui É a praia de Guabinha Fica perto Guaba Grande Tudo aqui Pra essa região Agora eu vou mostrar Um pouco aqui Pra vocês Tô dando uma andada Gente, adoro Fazer essa caminhadinha Aqui na praia Todo ano Eu faço isso Dou uma volta Aí eu vou aproveitando E mostrando tudinho Aqui pra vocês Então eu vou virar a câmera Aqui pra vocês verem melhor Eu vou tirar o O barulho do fundo Colocar uma musiquinha Porque Vou ficar de blá 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 Mostrando esse caminho Todo aqui não Tá bom, gente? Então é isso aí Vamos lá I'm on my own Broken and alone I feel the rain crashing down All around This empty town We're searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air Like a blazing flare Just there Cause the flames won't burn Made a map with all the stars So you know you're not too far away from me You're in light when it's my dark I know this distance makes it hard for us to see I've been waiting so long I've been waiting so long Just to see you I've been sleeping alone I don't wanna let go I can't forget you I'll be waiting, I'll be waiting I'll be waiting for you I'll be waiting for you I see a map up in the stars Now I know I'm not too far away from you I want you back inside my arms This distance got me feeling so long It's true I've been waiting so long O sol tá me cartigando Pra esse lado ali do fundo Onde eu tô finalizando o vídeo Essa parte eu mostrando a praia Não tem quase ninguém Só se for pra lá Que dá a volta toda É muito longe Tem gente Mas não tá tão cheia Igual A outra praia Então eu vou voltando Lá de onde eu iniciei o vídeo Aqui Vou lá pra onde está o pessoal Vou deixar o telefone um pouquinho de lado Tá gente Que eu vou dar uns mergulhos Aproveitar Que tá muito calor Muito abafado Aí eu na volta ainda Acho que mostrando Não sei o que eu vou mostrar Mas eu vou mostrar Agora eu vou voltando gente Deixa eu mostrar a visão Primeiro Tem aqui desses lados Umas casas Umas casas bonitonas Lá no final Onde fica A avenida O trânsito Olha lá gente As casas Verde Tem gente andando de jet ski Vai comer calminha Gente Barulho da água Adoro esse barulhinho de água Areia Você bota o pé Chega a fundo Aqui Olha que coisa boa Né gente Saí lá da areia Da praia Agora eu vim andar um pouquinho Aqui nessa parte Onde fica O chão mais firme Onde tem as casas Gente Achei tão fofo Ele é agora O moço que mora Na casa aqui em frente Chamou a filhinha dele Que tava aqui tomando banho Aí ele tava mandando A filhinha dele Chamar a amiguinha Que tá lá na praia Tomando banho Pra ver se ela quer almoçar Achei tão linda A atitude dele Torcei pelo mundo Com pessoas assim Gente Boa de coração Que pensa nos outros Qualquer atitude De boa ação Já faz a diferença No mundo Né gente Então é isso aí Chegando Já me achei Gente Não me perdi não Agora vou dar uns mergulhinhos Né pessoal Olha como eu tô aqui Só me castigando Aproveitando Daqui a pouco A gente tá indo embora Gente Lá por casa Minha cunhada Arrumar as coisas Todo mundo tomar seu banho Se arrumar Comer o ranguinho Partiu casa De volta pro nosso aconchego Mas antes de ir embora Eu vou lá filmar Mostrando as plantinhas dela Que vai ser o próximo vídeo Aqui do canal Que ela tem que dar tchau Gente Dá tchau Xandinho Tchau Ó Que é dar tchau Que ele falou Aí deixa eu dar um giro Gente Tudo de bom isso aqui Gente Já deu umas mergulhadinhas Aqui Deu pra refrescar bastante Tô aqui no rasinho Que eu tô olhando o Julinho Aqui sai de boa O Xandinho Aproveitando Tá bocha a dia E a água Tá As crianças adoram Gente Eles não cansam não Tá mais fácil A gente adulto Cansar da água Do que eles Minha dia Gente É tudo de bom E eu tô precisando Perder umas calorias Que essas festas De volta De volta pro meu aconchego Mais tarde Passear é muito bom Gente Mas voltar pra casa Melhor ainda Botei a toalhinha aqui no ombro Dá um beijinho pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Muito obrigada Por estar aqui me acompanhando Nesses vlogs aí Eu passeando na praia E com a família Tchau gente Beijo Beijo Tchau 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 Tchau